Olha só, até onde eu sei, em outras cidades, o poder público faz campanha de reflorestamento. Aqui em Itaparica é assim, a prefeitura está cortando várias árvores na cidade, ao invés de antucladanjar um projeto, até com as escolas, né, para reflorestar o que está tirando de árvores antigas. E também os proprietários dos seus terrenos particulares, que na verdade às vezes nem são proprietários, nessa época do ano aparece muito invasor aqui com motosserra, acabando com tudo, derrubando tudo. E aqui, como você pode ver, esse terreno era lindo, semana passada ele estava assim, cheio de árvores, perfeitas árvores. Agora que baixaram a motosserra, que ninguém sabe como eu volto a repetir se foi o proprietário ou invasor, derrubando tudo, destruindo tudo, inclusive Dendeseiro, que até, que me disseram, que eu não tenho bem certeza, que é proibido derrubar Dendeseiro, que faz parte da Mata Atlântica. Aqui, quantos foram derrubados aqui, ó, como você pode ver, ó. E isso aqui fica no meu loteamento, que fica aquele loteamento Jardim Nova Itaparica, que fica aqui pertinho do centro, aqui atrás do Hotel Sesc, do estádio, ó. Acontece essas ações também, essas irregularidades, ó. Eu estou dando uma pontuada aqui no loteamento Jardim Nova Itaparica, o que é que acontece aqui. Eu quero saber se esse proprietário ou esse invasor tem autorização dos órgãos competentes para chegar e fazer esse desmatamento todo, essa destruição. Eu não vou mais perto porque está muito acidentado o terreno. Mas dá para ver aqui direitinho o quanto foi cortado, o quanto foi destruído. Olha só.